Hoje é dia de Imaculada Conceição, feriado religioso em várias partes do país. No dia 8 de dezembro também é comemorado o dia dos gerais. Para quem não sabe, hoje a capital de Minas não é Belo Horizonte. Desde a emenda constitucional do estado de 2011, a capital mineira é transferida simbolicamente para Matias Cardoso. Isso porque a primeira igreja construída em terras mineiras, que tem Imaculada Conceição como padroeira, fica lá, lá no norte de Minas, bem na divisa com a Bahia. Isso mesmo, a igreja mais antiga do estado não fica em Ouro Preto nem em Mariana, como vocês poderiam ter pensado, é claro. E a gente vai te levar para conhecer essa charmosa igrejinha no segundo episódio da série Rios de Minas, temporada Chicão dos Gerais. Às margens do São Francisco, uma edificação se impõe na paisagem. É a matriz de Nossa Senhora da Conceição. Linhas retas, sem muito requinte. A pintura denuncia a ação do tempo. Um desavisado poderia dizer que é só mais um dos milhares de templos católicos espalhados pelo estado tricetenário. Mas não. Estamos diante, simplesmente, da igreja mais antiga dessas terras. E, provavelmente, a construção mais longeva, que ainda está de pé. O fim da construção foi por volta de 1670. E o título de patrimônio histórico dado pelo IFAM veio em 1954. A distância entre a praça da igreja e a margem do Chicão é de 300 metros. Localização privilegiada e estratégica, escolhida com cuidado pela expedição liderada por Martias Cardoso. Eles precisaram de um porto seguro, depois da experiência amarga em Mocambinho. Não há registros de enchentes aqui em mais de 300 anos. Quem conhece as igrejas mais famosas de Minas Gerais pode até estranhar essa daqui, construída às margens do Rio São Francisco. De cara, a gente já percebe que não tem nada dourado, não existem aquelas folhas de ouro. O que é natural, porque o ouro das Minas Gerais foi descoberto décadas depois na região de Mariana. Outra característica importante dessa igreja é a estrutura, a grossura das paredes. A gente pode perceber que as paredes são muito espessas. E há um motivo especial para isso. Matias Cardoso e os companheiros de expedição pelo Rio São Francisco tinham outras intenções com essa edificação aqui. O pouquinho que a gente sabe entra muito no sentido de que a intenção dessa construção como igreja era para camuflar um forte. E isso, diante do que o pessoal fala, e a gente vê algumas evidências do que eles falam. Até mesmo janelas. A igreja não tem janelas. Tem somente duas que abrem. As outras são todas lacradas. O padre mostra pontos ocos no piso do altar. Bem ao lado do túmulo, onde estariam os restos mortais de Januário Cardoso, filho de Matias. Reza-se as lendas que aqui, logo embaixo do altar mor, teria uma passagem, uma passagem secreta. Então essa passagem você iria para o outro lado do rio. Subtende-se que seria uma fuga. É como se fosse um baú do tesouro, que guarda relíquias e histórias. Mas a igreja precisa de cuidados. A última grande restauração aconteceu lá em 1912, conforme a assinatura dos artistas gravada acima do altar. As imagens não são originais da época. Todas foram saqueadas e estão desaparecidas. Em 2017, houve a troca das telhas, o que não impediu as infiltrações. O padre registrou em vídeo a situação do templo em época de chuvas. Um ou outro que vem aqui, que pede para conhecer a igreja, às vezes comenta Nossa padre, que dó que ela está abandonada. Diz, não, mas não está abandonada, nós celebramos aqui. Daqui a pouco vai ficar pior do que estão vendo essa parte aqui de Mocambinho, essa ruína, está assim, porque está aí abandonado, largado. Mas a igreja de Mocambinho, Nossa Senhora da Conceição, pode acontecer, porque lá vai acontecendo. A igreja precisa-se urgentemente de um reparo de veras, tornar-se o que foi antes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com fé, os barqueiros da região pedem proteção aos céus. Bartolomeu foi criado navegando no Chicão e vendo a igreja ao longe. Desde menino, sabe das histórias e lendas do local. Sempre que fala da igreja, é um misto de nostalgia e também de tristeza. Você vê tudo acabando, as pessoas não acreditam mais nas coisas, né? Desculpa, viu? Então a gente vive assim no passado, que os pais da gente criam a gente com tanto carinho, com tanto cuidado, nos dando ensinamento. E eu vejo os meninos de hoje, não procuram mais focar nessas coisas, né? O que é bom, pegar o que é bom. Porque tem muita coisa boa do passado que a gente aprende muito. Porque eles estão deixando acabar, né? Eu falo a igreja porque é o que mostra, na verdade, para todos. Porque, e é de fato, Matheus Cardoso tem a primeira igreja de Minas Gerais. O Gerais foi criado sempre com parte fraca, parte ruim, mas é o que mantinha a alimentação das minas. Mas o que mostra que isso é verdade, o que impõe é a igreja. O pessoal das minas, não é muito fácil entender isso. Mas essa é a verdade. E se essa igreja ia cair, então a igreja precisa ser feita alguma coisa por ela. Que história, hein? Música boa também do Wilson Dias. No episódio de amanhã, vocês vão conhecer um projeto de engenharia japonesa que foi implantado na década de 1980, que leva vida e fartura para o entorno do Rio São Francisco. É o projeto Jaiba. Anota aí amanhã, você não pode perder. Música boa também do Wilson Dias.